Oi e aí pessoal tudo bem aqui quem fala é o Dick trazendo aqui para vocês God of War de PC e a gente tá jogando no PC e esse vídeo pessoal pode conter conteúdo para maiores então se você for menor de idade assista com autorização dos seus pais o responsável né porque tem algumas partes que é bem pesada bom então vamos continuar nossa história aqui e prepare-se o quê E aí E aí E aí Espero que tenha valido a pena Moleque chato, velho Não abriu aqui ainda, não? Ah, entendi Eu fiz uma estratégia aqui, pessoal Pra mostrar pra vocês, ó Eu ataquei aquele ali, ó E deixei o machado, ó Pra cortar já esse aqui junto, ó Só que não cortou Então eu vou tentar fazer o seguinte Eu vou tentar fazer o mesmo jeito que eu fiz Nossa, o cara deu uma buzina aqui na rua, aqui, velho Quase deu certo, velho Quase deu certo Vou fazer o seguinte, então eu vou encurtar o nosso espaço aqui Ai, não deu Por pouco Por pouco Eu acho que é assim, tô chutando, hein Não deu, como assim, velho Tá, deixa pra lá Mas como assim não deu certo Peraí E se eu girar isso daqui Não gira Aí só Quando tava girando Pã Porque vai abrir um Pedacinho aqui Tem que ter algum jeito aqui Ah, ele cresce na hora E se eu fizer aqui E se eu fizer aqui Eu deixo lá E fico aqui mais ou menos Vamos mirar O machado fez uma volta estranha, cara E deu certo Garra de Tiazi Ataque rúnico pesado Um ataque propulsivo cortante Que libera uma pequena onda vertical Causando dano médio de gelo É esse aqui Pô, bacana, velho Bacana Achei legal Esse é o nosso, né Aí tem ele aqui Nós tava utilizando esse Colocar ele Bom, mas esse que a gente tava utilizando Pessoal Ele tem ataque em área, né Quem tiver o redor vai levar dano Vou deixar ele ainda Não vou mudar não Tá, vamos Aqui a gente já olhou Então vamos pra cá Isso aqui não abre Eu abri Não abre Tá quebrado É, tá quebrado Bom, dá nada Vamos lá Pronto 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 Com as letras aqui É agora achar essas letras Ali tem uma Assim como tem um baú também, né Que faz o quê? Primeiro tem que dar uma olhada aqui Não tenho certeza Beleza Eu tô olhando as runas, pessoal Vê se eu acho alguma runa aqui Tem um negócio ali em cima Peraí, deixa eu dar uma olhadinha mais Detalhada Ali, ó Tem uma luzinha ali, pessoal Bom, sem problema Vou fazer o seguinte, então Vou tentar mexer na runa Tô ruim que essas runas São muito escondidas, velho E quem não conhece o jogo Não sabe onde aquelas estão, né Por exemplo, eu Tenho a mínima ideia De onde elas estão Então vamos girar um negócio aqui Opa, opa, opa Eu vi Não Tem que mirar daqui Ele não vai Será que aquele corredor lateral Leva ao tempo? Vamos descobrir Mas já foi O pau tá lá em cima Deixa eu fazer um negócio diferente aqui Aqui, vamos ver Ah, ele não sobe Não, o que eu tô fazendo? Aí Agora a gente só quebra aqui E tem outra ali Bacana, velho É isso aí Maçã Maçã Deendum Você encontrou uma das três maçãs Tá mais duas de novo, né Aí a gente aumenta a nossa vida mais uma vez Bacana Agora eu quero saber Como é que eu vou fazer Pra Abrir aquele baú ali, velho Como é que eu vou fazer Pra abrir esse baú Tem que ter alguma habilidade Que a gente ganhe no futuro Creio eu Pelo menos, né Porque ele não sobe Olha, pessoal Não sobe Se subisse A gente poderia Bom, não teria Bom, não teria O que a gente fazer também Beleza Prender agora ali Eu tô deixando muito bom pra trás, velho Isso tá me deixando muito triste com isso Deixando muito bom pra trás A não ser que eu faça o seguinte Isso aqui, ó Será que dá certo? Ih, deu Abraçadeira rúnica de antebraço Vamos ver o que ela é Velho, eu tô ficando triste já Com essas coisas que eu tô pegando aí, velho Tô ficando bem triste Péssimos atributos Ah, eu não escuto nada Ela se foi, garoto Não fale mais disso Tá bem Bom, essa sala não tem nada Mas aí que é estranho Por que que ela não tem nada? Tem aquela outra sala ali Eu só dou uma explorada, pessoal Já que o negócio levantou Não tem nada, né? Tem esse baú aqui, velho Não sei como eu tiro aqueles galhos dali Beleza, aqui é pra voltar Tem nada diferente Tem nada eu vou subir aqui eu sei que poderia ter alguma coisa aqui mas não tem nada não oh ah é é o é o Espere, garoto! Lute! Rápido, pai! Fique longe de mim! Fui, garoto! Fui, garoto! Fui, garoto! Fui, garoto! Fui, garoto! Fui, garoto! Fui! 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 É o jogo mandando a gente usar habilidades. Vamos ver, né? Habilidades. Mas não, como é que eu vou fazer alguma coisa com as minhas habilidades aqui, se nem abertas no machado? Por espartana, segure IRB para desferir um poderoso ataque ceifador, afastando os inimigos. E essa daqui é o quê? Boa! E essa? Vou pegar essas duas. Não, mas é muito caro, 4.500 e pouco, velho. Só tem 1.462. Não, ainda não, eu vou juntar, pessoal, para a gente pegar essa daqui, ó, essa linha aqui. Vou começar a juntar para fazer isso. Tem essa daqui, que deve ser top também, vamos ver. Boa! E essa outra? Estou olhando aquele videozinho ali, pessoal. Não sei se vocês conseguem observar bem os efeitos, mas eu vou fazer isso. Eu vou acumular XP para a gente pegar essas habilidades. O que que tem aqui? Ah, uma vida. Tem um baú aqui também. Esses baús eu não estou sabendo para que eles servem não, velho. Tem que ter algum esquema com eles aqui, velho. Eu não estou sabendo utilizar. Eu não sei mesmo, não estou sabendo mesmo. Tem uma luzinha lá. Aqui. Então, abriu. Então, tem que ter outro esqueminha aqui. Deixa eu dar uma olhadinha mais daqui de lado. É, eu preciso saber como é que eu vou ver esse negócio aí. Eu não estou gostando que tem muito caminho para a gente. O que é que a bruxa não funciona mais? Bom, a gente tem aquele caminho para ir. Aqui tem o baú e tem esse outro caminho. Então, a gente só tem um caminho que é acessível para a gente aí em frente, né? E aí, será que a bruxa está bem? Não queria que ela morresse ajudando a gente. Ela sabia o que estava fazendo. Eu vou pensar aqui. Aqui a gente está inacessível. Está lá para baixo. Mas para a gente utilizar aqui tem que ter outro jeito. Não estou sabendo fazer não, velho. Estou sabendo mesmo. Espera aí. Estou ficando doido? Espera aí, pessoal. Desculpa, mas... A gente não veio para essa porta? Ou foi por essa? A gente veio por essa, né? Eu achei que a gente tinha voltado, velho. Eu fiquei sem entender onde é que eu estou. Aqui. Se cortarmos o suficiente, a ponte deve reaparecer. Tá bom. Espere resistência. Certo. Bom, ele já disse tudo, né? Espere resistência. Os inimigos vão aparecer aqui então. Desculpa. Subir aqui. Desce, velho. Não, desce não. Atenção! Ah! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! Oh, meu! É, bem feito! o que é que tá atacando velho tá lá em cima é isso machado não dá dano, pessoal machado não dá dano vou tentar na mão não vai no soco tô infeliz também não dá também não dá vou tentar sim quando ele ataca então você arrancou um pedaço dele podemos usar contra ele nossa, não acredito que funcionou por aqui velho nossa velho a sua esquerda o inimigo atacando eu vou tentar um negócio aqui não que não dá uma curiosidade mesmo pessoal eu tava atrás da pedra velho nossa aqueles caras eram brutais bom ali está cuide da retaguarda coração fragmentado de alfheim raro encantamento reduz o dano de ataques de elfos escuros em 12% acúmulo máximo de 36% foi chatinha essa batalha hein pessoal você tá doido tempestade de Nijard ataque rúnico leve um ataque giratório físico que afasta os inimigos ao redor e causa dano considerável qual ele é esse ai vamos ver ah ele gira acho meio estranho esse ataque mas o dano dele é bom e ainda congela né deixa eu ver ou não um pouco de gelo bom tá bom vamos ver se tem mais alguma coisa aqui não essa luz aí velho sinceramente eu continuo querendo cair eu fico nas beiradinhas vendo se ele vai descer e aí e aí e aí e aí deu certo a ponte principal voltou temos que dar um jeito de subir e aí e mais nada aqui tem não e os baús eu acho que alguns devem ter liberado já para nós né pessoal acho que a luz também faz outras coisas talvez isso leve a gente para o alto e aí eu quero abrir aquele negócio ali velho e aí 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 alguns baús devem estar liberado da que a gente estava antes é bacana velho bacana mesmo e essa vou fazer o seguinte pessoal vou pedir para você deixar um gostei aí no canal para ajudar a gente aí a crescer a assim o YouTube entende que entende que pode recomendar o vídeo para mais pessoas né isso ajuda demais a gente e pessoal peço que deixe um gostei aí para ajudar a gente e eu vou finalizar o episódio por aqui pessoal muito obrigado pela presença de vocês valeu e fui